Bem-vindos ao canal mais incrível da internet. Hoje, estamos prestes a mergulhar em um tema absolutamente fascinante e transformador, como utilizar a sorte para ganhar na vida com a metafísica quântica. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua vida para sempre. A sorte, meus amigos, não é apenas um acaso. Ela é uma força poderosa que pode ser influenciada e direcionada em nosso favor. E é exatamente isso que a metafísica quântica nos ensina. Então, agarre sua caneta e papel, porque você não vai querer perder nenhum detalhe deste vídeo. A chave para entender a sorte sob uma perspectiva metafísica quântica está na compreensão de que tudo no universo está interligado por meio de partículas subatômicas, os famosos quanta. Essas partículas estão em constante movimento, criando uma rede complexa de possibilidades. E aqui está a parte surpreendente. Você pode influenciar essa rede. Acreditar na sua sorte é o primeiro passo para manifestá-la. Lembre-se de que os pensamentos têm um poder incrível de criar a realidade. Mantenha uma mentalidade positiva, visualizando suas metas e sonhos sendo realizados. Vamos ao coração da metafísica quântica, a lei da atração. Essa lei nos ensina que atraímos para nossas vidas aquilo em que focamos nossas energias. Se você quer sorte, concentre-se na sorte. Visualize-se vivendo uma vida de sucesso e abundância. A técnica do pensamento quântico é uma ferramenta poderosa. Imagine-se entrando em uma realidade alternativa em que você já alcançou seus objetivos. Sinta as emoções, cheire o sucesso, ouça o aplauso da sua vitória. Quanto mais realista for a sua visualização, mais forte será o seu poder de atração. Mas, aqui está o pulo do gato, a gratidão. Ser grato pelo que você já tem cria uma vibração positiva que atrai mais coisas boas para a sua vida. A sorte ama a gratidão. Todos os dias, faça uma lista das coisas pelas quais você é grato e sinta essa gratidão profundamente. A prática da meditação pode alinhar sua mente com a sorte. Ela ajuda a acalmar o caos mental, permitindo que você se sintonize com as frequências positivas do universo. Lembre-se de que a sorte é uma energia sutil que pode ser sentida e acessada através da quietude da mente. Outra técnica poderosa é a afirmação. Repita frases positivas e afirmativas todos os dias, como Eu sou uma pessoa de sorte, a sorte está sempre ao meu lado, ou A sorte me segue onde quer que eu vá. Suas palavras têm o poder de criar a sua realidade. E, finalmente, lembre-se de que a sorte é uma jornada, não um destino final. Não desista quando os obstáculos surgirem. Veja-os como oportunidades de crescimento. A sorte favorece os corajosos e persistentes. A sorte não é um mistério inalcançável. Compreendendo a metafísica quântica e aplicando essas técnicas poderosas, você pode começar a atrair mais sorte em sua vida do que jamais imaginou. Lembre-se, o universo está conspirando a seu favor. Antes de encerrar este vídeo, quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Comece hoje mesmo a praticar essas técnicas. Não há tempo a perder. A sorte está esperando por você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam aprender a usar a sorte a seu favor. Deixe seus comentários abaixo, conte-nos sobre suas experiências e sucessos na busca pela sorte. Vamos juntos nessa jornada incrível de transformação pessoal. A sorte está ao nosso alcance, e o futuro é brilhante. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios do universo. Até lá, fiquem com a sorte ao seu lado.